NAN-CIN VENYA MAVA DIN TI VAVA FALA AÍ PESSOAL, AQUI É O CRONOS E SEJAM BEM VINDOS A MAIS UM VÍDEO E TAMOS AQUI DE VOLTA NA SÉRIE DE REI LEÃO ISSO MESMO GALERA, NO ÚLTIMO EPISÓDIO A GENTE VEIO AQUI PARA AS TERRAS DO EXÍLIO NUMA MISSÃO QUE O RAFIKI PASSOU PRA GENTE ELE NÃO FALOU MUITO SOBRE A MISSÃO, A GENTE TINHA QUE VIR ATÉ ESSE LUGAR AQUI ABRI ESSA CAVERNA COM O CAJADO DELE AY MEU DEUS, JÁ TEM UM LEÃO PRETO AQUI AY SOCORRO E BOM, VAMOS DESCER AQUI NESSA CAVERNA E VER O QUE A GENTE ENCONTRA GALERA CARACA, TÔ COM MEDO, EU VOU FICAR DEIXA ME ALIMENTAR AQUI, VAMOS OLHAR DAQUI DE CIMA AY QUASE QUE EU CAÍ, MEU DEUS NOSSA, TEM UM MONTE DE LEÃO ALE EMBAIXO GALERA E TEM UMA PASSAGEM PRA CÁ, NÃO, NÃO TEM NADA VAMOS DESCER CARA, AQUI O EXILIA É MUITO MANEIRO GALERA INCLUSIVE NÃO ATAQUE NÃO ATAQUE, DEIXE ME LIDAR COM ESSE TOLO MEU DEUS, É A ZIRA GALERA INCLUSIVE EU IA FALAR QUE EU TAVA ASSISTINDO O REI LEÃO 2 GALERA QUE TEM A ZIRA QUE É UMA DAS LEOAS EXILADAS DEPOIS QUE O CIMBA CONSEGUE RETORNAR AO TRONO ENTÃO A GENTE VAI TER QUE FALAR COM ELA CARA, ELA QUER LIDAR COM A GENTE MEU DEUS, SERÁ QUE ELA VAI MATAR A GENTE OS LEOAS NÃO TÃO ATACANDO, NÉ TÃO OBEDECENDO A LA BOM, DEIXE EU VER SE EU ACHO A ZIRA AQUI AI MEU DEUS, CADE A ZIRA AI, CARACA CADE, CADE, UM MONTE DE LEÃO TÃO RUGINDO A ZIRA TÁ ALI GALERA AI, CARACA CADE ELA, SERÁ QUE ELA TÁ ENTERRADA AQUI SERÁ QUE BUGOU AH NÃO, ELA TÁ AQUI DENTRO GALERA BELEZA CARACA, VAMO LÁ, VAMO FALAR COM ELA PRIMEIRO ELA FALA QUE ENTÃO FOI VOCÊ QUE MATOU OS CAR SIM, FUI EU EU JUREI VINGANÇA CONTRA AQUELE QUE MATOU OS CAR É, MAS VOCÊ PARECE SER UM INIMIGO PERIGOSO BOM, VAMO VER AQUI BOM, TALVEZ VOCÊ PODERIA ME AJUDAR UM POUCO EM UMA MISSÃO É, INVÊ DIZO MEU DEUS, FAZER MISSÃO PRAZIRA GALERA, VOU BOTAR O REINO EM PERIGO MAS, VAMO VER NÉ JÁ TÔ AQUI NO MEIO DESSES LEÕES TODOS BOM, ELA FALA AQUI QUE PODE TER ALGUNS PRÊMIOS PRA MIM POR AJUDAR ELA É, MAS É, 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 É CLARO QUE SE EU NÃO AJUDAR ELA ESSES LEÕES PODEM ACABAR COMIGO GALERA, COMO ASSIM, ELA TÁ ME AMEAÇANDO BOM, ENTÃO, VAMO FALAR AQUI EU TINHA CERTEZA QUE VOCÊ IRIA ACEITAR A MINHA OFERTA VOCÊ PODE COMEÇAR, É, TRAZENDO É, CINCO KIVULIT E, E, DOIS, É, SILVERS DEIXA EU FALAR COM ELA AQUI DE NOVO TÁ, AGORA ELA FALOU QUE, QUE TÁ ESPERANDO QUE EU TRAGA AQUI, GALERA ENTÃO, VAMO, VAMO CUMPRIR ESSA MISSÃO AQUI PRA DAR PROSSEGUIMENTO COM A NOSSA QUEST EU NÃO QUERIA MUITO AJUDAR A ZIRA PORQUE É A ZIRA NO FILME DO REILÃO 2 GALERA, ELA QUER DOMINAR AI, CARACA TEM UM, UM CORVO AQUI UM, CORVO NÃO UM, URBUTRE É, ELA QUER TOMAR AS TERRAS DO REI NO REILÃO 2 GALERA QUER DERRUBAR O SIMBA MAS, É, ELA TÁ AMEAÇANDO A GENTE E É PARTE AQUI DA MISSÃO PRINCIPAL ENTÃO, É, VAMO AQUI, Ó SILVER A GENTE TEM EM CASA ENTÃO, A GENTE PODE LÁ PEGAR AÍ DE BOA MAS A GENTE VAI PRECISAR DAQUELE KIVULIT DEIXA EU PESQUISAR AQUI KIVULIT ISSO, KIVULIT ORE GALERA, KIVULIT ORE EU NÃO ACHEI NAS TERRAS DO REI ENTÃO, EU IMAGINO QUE SEJA UM MINÉRIO QUE TEM AQUI NESSE NAS TERRAS DO EXÍLIO, CARA ENTÃO A GENTE VAI TER QUE CAVAR AQUI E PROCURAR ESSE KIVULIT BOM, VAMO DEIXAR PRA PEGAR O SILVER DEPOIS GALERA, PORQUE O SILVER VAI SER MAIS FÁCIL A GENTE JÁ TEM EM CASA E VAMO CAVAR AQUI E PROCURAR, NÉ VOU FAZER UMA DESCIDA BEM AQUI GALERA NESSE LUGARZINHO VAMOS DESCENDO AGORA CARA, O RUNH AQUI É TUDO ARIA TOMARA QUE EU CHEGUE EM SAND STONE SENÃO VAI FICAR DIFÍCIL DE CAVAR AQUI OPA, OLHA SÓ A ROCHE, Ó, CORRUPT DE PRIDE STONE É, PEDRA DA TERRA DO ORGULHO CORRUMPIDA E ELA É VERMELHA EU ACHO QUE O KIVULIT É AQUI MESMO GALERA EU VOU CONTINUAR CAVANDO COMEÇOU A SAND STONE NOSSA, SADROVÃO MEU DEUS DO CÉU VAMOS DESCENDO GALERA CAVEI PRA CARAMBA OLHA O TÚNELZÃO QUE EU ABRI E AGORA EU ACHEI ESSE MINÉRIO AQUI É NOVO GALERA MAS NÃO É O KIVULIT É O NUK 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 SHARD CARACA E TEM UM MONTE AQUI QUE BELEZA DEPOIS EU VOU VER O QUE DÁ PRA FAZER COM ELE GALERA BOM, VAMOS CONTINUAR CAVANDO EU TÔ COM MEDO QUE EU CAVEI MUITO PRÓXIMO ALI DO LUGAR AH KIVULIT QUE BOA EU TAVA COM MEDO QUE EU CAVEI MUITO PRÓXIMO ALI DA CAVERNA DA ZIR MAS CONSEGUIMOS AQUI ERA UM 5 QUE ELA TINHA PEDIDO PRA GENTE OU SEJA PEGAMOS 3 VAMOS TER QUE CONTINUAR CAVANDO MAS BORA LÁ PELO MENOS AGORA EU ACHE QUE EU TÔ NA CAMADA QUE APARESSE ESSE KIVULIT OPA GALERA ACHEI MAIS NUK ACHEI GALERA SERA QUE TEM KIVULIT ACHEI DO LADO TAMBÉM PELO MENOS A GENTE VAI TER AH CHEGAMOS NA BEDROCK CARACA EU CAVEI MUITO GALERA OLHA LÁ CARACA UM TÚNEL INFINITO QUASE BOM EU VOU CAVAR UM POUCO RETO AQUI NÉ ENTÃO NA BEDROCK PARA VER SE EU ACHO GALERA SE NÃO EU VOU SUBIR UM POUCO PARA AQUEL LUGAR A GENTE TINHA ACHADO E CAVAR RETO LÁ TAMBÉM LAVA CARACA AI MEU DEUS EU NÃO TÔ NEM COM BLOCO AQUI PRA COBRIR PRONTO CARACA NÃO TÁ MUITO FÁCIL CAVAR AQUI NESSA CAMADA NÃO GALERA VOU UMA LINHA RETA AQUI PRO LADO SÓ MAIS UM POUCO E DEPOIS EU SUBO DROGA QUEBRO A MINHA PICARETA MEU DEUS ADA BEM QUE EU TENHO OUTRA AQUI GALERA NÃO VOU CAVAR MAIS AQUI NA BEDROCK NÃO CARA EU TÔ ACHANDO QUE AQUI NÃO APARECE ESSES MINÉRIOS A GENTE VAI TER QUE SUBIR UM POUCO O PIOR É QUE AGORA EU NÃO LEMBRO EM QUAL CAMADA QUE A GENTE TÁVA QUANDO A GENTE ACHOU HUM DEIXA EU VE EU ACHO QUE ERA SEI LÁ POR AQUI ASSIM UM POUQUIM MAIS PRA CEMO NÃO FOI MAIS PRA BAIXO AQUI ASSIM GALERA VOU CAVAR POR AQUI VAMOS PEGAR UMA LINHA RETA ACHI UMA CAVERNA MEU DEUS TALVEZ AQUI SEJA MAIS FACI DE ACHAR O QUE VULHIT BOM VAMOS LÁ VAMOS EXPLORANDO EU VOU SUBIR AQUI PRIMEIRO FECHOU BELEZA AGORA VAMOS DESCER E VAMOS VER SE APARECE VEM PRA CÁ QUE VULHIT PRECISO DE VOCÊ CARA CAVERNA ESCURA HUM AI MEU DEUS NOSSA TEM MAIS NUCA AQUI VAMOS PEGAR ESSE NUCA NÃO VAMOS DESPENSAR NÉ GALERA AI OK HUM VAMOS ILUMINANDO NOSSA MAIS UM MONTE DE NUCA AQUI AI SIM PEGUEI PEGUEI BELEZA E AQUI JÁ TEM LAVA GALERA CARACA MEU DEUS VAMOS LÁ CARA VEM QUE VULHIT QUE VULHIT NOSSA UM COGUMELO AQUI DIFERENTE VAMOS LÁ EXPLORANDO AQUI AH QUE VULHIT QUE BELEZA EXPLORANDO AS TERRAS É... DO EXÍLIO GALERA CARACA MUITO DAHORA BOM VAMOS LÁ VAMOS TAPAR ESSE QUE VULHIT ENTÃO É COMO SE FOSSE SELA UM DIAMANTE DAQUI NÉ PORQUE ELE APARES NA CAMADA QUE TEM LAVA QUAL É QUE É A CAMADA QUE É A ONZE AH DEVE SER TIPO DIAMANTE MESMO BOM A GENTE PEGOU QUANTOS SEIS A GENTE JÁ TEM O SUFICIENTE GALERA DEIXE SÓ DAR UMA OLHADINHA AQUI QUE EU TÔ UM POUCO CURIOSO PRA SABER QUE TEM PRA CÁ Ó TEM MAIS NUCA PRA LÁ TEM QUE VULHIT PRA LÁ TAMBÉM GALERA E TEM UM COGUMELO AQUI VOU PEGAR OPA QUE É ISSO AQUI NOSSA TERMIT GALERA CARACA TERMIT É O CUPIM NÉ BOM DEIXA EU VOU CATAR ESSE COGUMELO E VAMOS SUBIR GALERA ALIAS VAMOS VER O SEGUINTE O QUE VULHIT EU TÁVA VENDO AQUI Ó ELE PARECE QUE NÃO DÁ MUITO ATAQUE GALERA ESPADA DE DIAMANTE É SETE ENTÃO ACHO QUE NÃO É UMA MINÉRIO MUITO BOM ELE DA PRA CONSTRUIR FERRAMENTAS NÉ MAS EU ACHO QUE VAI SER SÓ PARA MISSÃO E DEIXA EU VER SE NUCA SE ELE É BOM OU NÃO NUCA NÃO FAZ NADA COM NUCA MEU DEUS DA PRA DERRETER ELE NÃO PARECE QUE NÃO FAZ NADA TÃO VAMOS RETORNAR PRA AS TERRAS DO ORGULHO LÁ E VER LÁ NÉ QUE QUE A GENTE POSSEGUE LÁ NÉ CARACA EU NÃO QUERIA AJUDAR A ZIRA GALERA MAS É ACHO QUE É A MISSÃO AQUI A GENTE VAI TER QUE AJUDAR ELA QUE TRISTE AH GALERA EU TÁVA VENDO AQUI QUE O COGUMELO FAZ COM NUCA ELE FAZ ESSE COGUMELO VERDE QUE ILUMINA E COM O VASO A GENTE PODE FAZER UM VASO DELE TAMBÉM QUE É MUITO LEGAL DÁ PRA FAZER SOPA COM ELE NÉ NÉ TÃO LEGAL ASSIM NÃO PENSANDO BEM MAS FINALMENTE SAÍMOS DA NOSSA CAVERNA QUE CARACA FOI UM CAVERNÃO QUE A GENTE MONTOU AGORA O PORTAL TÁ PRA LÁ VAMOS ATRAVESSAR AQUELE PORTAL TOMAR CUIDADO AQUI COM ESSES LEÕES PRA A GENTE NÃO MORRER A PART BOA AQUI O SHADER NOVO QUE EU COLOQUEI AQUI GALERA DÁ PRA ENXERGAR MELHOR AQUI NO EXÍLIO PORQUE ANTIS ERA ANTIS ERA MUITO ESCURO AQUI BOM VOLTAMOS PRA TERRA DO ORGULHO OLHA QUE SOLZÃO BONITA AQUI NA ARVORE DO HAFIC GALERA MUITO SHOW VAMOS DESCER E VAMOS PEGAR O SILVER TAMBEM BOTAR PRA QUEIMAR ESSE KIVULHIT E VAMBORA AI DESCEMOS NOSSA CASINHA JÁ ESTÁ ALI NOSSA CASINHA BONITINHA GALERA VAMOS LÁ VAMOS ENTRA AQUI DENTRO DA CASA BOTAR PRA ASSAR CARACA VAMBORA VAMBORA AI ENTRAMOS OI SCAR TUDO BOM HEHE Eu sempre gosto De fazer isso BOM KIVULHIT AI TÁ ASSANDO VAMOS GUARDAR AGORA UM POUCO DESSES BLOCOS GALERA PRA A GENTE NÃO FICAR COM O INVENTÁRIO CHEIO NÉ BLOCO É AQUI VAMOS LÁ GUARDOU BELEZA GUARDAR ESSA TERRA AREIA SANDSTONE O NUCA NUCA É MINÉRIO NÉ MINÉRIO É DO LADO DE CÁ HÃN AQUI TEM PENA COURS RECURS EU TOU BOTANDO AQUI NESSE BAU GALERA PROTO JÁ DEU UMA ARRUMADINHA AQUI NO NOSSO INVENTÁRIO ACHO QUE TÁ MANEIRO BOTAR SÓ VEGETAL DO LADO DE CÁ AI BELEZA TÁ ASSANDO AQUI FALTA SÓ MAIS DOIS VOI ESPERAR AQUI GALERA OK PESSOAL ASSOU A GENTE PRECISAVA DE 5 KIVULHIT E A GENTE PRECISAVA DE 2 2 MINÉRIOS DE PRATA EU VOU LEVAR AQUI VOU LEVAR GALERA CHEGAMOS AQUI NA CAVERNA DA ZIRA VAMOS DESCER E ENTREGAR OS MINÉRIOS PRA ELA VOU BOTAR AQUI NA MINHA HOTBAR QUE NÃO SE SE PRECISA OU NÃO MAS VAMOS DEIXAR A ENA HOTBAR VAMBORA VAMOS DESCER AQUI ZIRA TÁ AQUI SEUS MINÉRIOS CARACA COMO É QUE NOSSA ESCADA GRANDE TOU COM VONTADE DE CAIR CAIR PRONTO TÁ AQUI ZIRA AQUI OS MINÉRIOS EXCELENTE É AGORA EU ABRI UMA PASSAGEM É UMA CAVERNA NA CAVERNA AQUI É LÁ EMBAIXO TEM LÁ EMBAIXO TEM UMA PICINA DE ÁGUA JOGUE OS INGUETS LÁ E É RETORNE AQUI EU ACHO QUE É ISSO GALERA BOM VAMOS VER AQUI ESSA PASSAGEM QUE ELA ABRIU TÁ AQUI GALERA VAMOS LA A GENTE TEM QUE JOGAR OS INGUETS LEMBANDO QUE ERAM 2 DE PRATA E 5 DE KIVULIT ENTÃO VAMOS JOGAR CARACA QUE DAHORA O LUGAR GALERA SERÁ QUE DÁ PRA CATAR ISSO AQUI CARACA MUITO MANEIRO SE EU PISAR AQUI O QUE ACONTECE CARACA NOSSA SAI UM BRILHO ALI GALERA CARACA TÁ VENDO SAI BRILHO QUE LUGAR DOIDO E TEM UM ALTAR AQUI PARECE UMA MESA DE ENTANTAMENTO SERÁ QUE É AQUI QUE EU TENHO QUE JOGAR HÃO DEIXO JOGAR AQUI PRA VER É AQUI OPA Não é aqui não galera Vou jogar na piscina Vamos lá É 2 de prata Aí beleza Vamos lá 2 de prata E 5 de KIVULIT Aí Joguei tudo Vamos lá Alguma coisa Tá saindo uma poeira aqui Caraca Um elmo galera Um elmo aqui ó Cara Muito maneiro esse elmozinho Bom Vamos voltar Pra falar com a Zira Vamos lá então Vamos falar aqui Com a Zira Zira tá aqui ó É Ah o Outland Helm Deixa eu ver aqui Parece que ela quer que eu use O elmo galera Vamos colocar aqui então E falar com ela É Você sabia que os Outlanders Que eu acho que é os Os animais aqui Da terra do exílio É Não vão te atacar Enquanto você Estiver utilizando o elmo Acho que é isso galera Bom Vamos falar aqui com ela de novo Ela fala É Ok Era o que você queria É Agora a Árvore Eu Ei O Arte Feathers Não sei galera É a próxima missão com ela Vamos continuar falando É Você precisa pegar Penas azuis Amarelas E vermelhas Dos azuis E pretas Dos vultos Que são Os urubus E a gente A gente precisa jogar Todas elas Naquela piscina Galera Então o que eu estou esperando Vamos lá A gente tem que Catar essas penas São quantas penas Cara Ai meu Deus Ela não fala mais Deve ter aqui no livro de quest Caraca É muita pena Ah Ai meu Deus do céu Vou ter que ver de novo Galera Bom Vamos subir aqui De qualquer forma A gente já tem um bocadão De penas lá em casa Então a gente vai ter que ir pra lá Bom Saímos aqui da caverna Vamos ver se esse elmo funciona Se os animais Não me atacam Ai meu Deus Eles atacam Caraca Não serviu muita coisa não Bom Vamos lá A gente precisa das penas Pretas Galera Dos urubus aqui Eu já peguei um bocado Mas de qualquer forma Eu acho que vale a pena A gente pegar mais Ó Tem Tem alguns urubus ali Galera Abutris né Eu acho que são abutris Em vez de urubu Mas Vamos lá Sai leoa Sai leoa Aí beleza Matamos Matamos Beleza A pena preta aí galera Consegui Consegui Vamos lá Vamos pegar aqui Toma 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 Aí beleza Tô pegando um monte Ok galera Eu acho que eu já tô com uma quantidade boa Agora eu vou ter que pegar as outras penas Ai meu Deus do céu Ai não 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 Caraca Eu tava com medo de cair na lava galera Cara Que lugar doido Meu Deus do céu Se eu não tomo cuidado aqui Era uma vez Cara Eu já tô com level 39 Se eu tivesse uma mesa de encantamento Dava pra Encantar pra caramba Ai Vamos voltar pelo portal E ir pra casa Ai Caraca Na hora que eu ia atravessar o portal Putz Mas pelo menos Agora a gente já pega as outras penas aqui Que a gente precisava Nesse baúzinho Era amarela Azul E vermelha Ok Já tenho tudo Vou levar uma espadinha extra aqui galera Essa é bem vagabunda Só pra eu não morrer por lá E vamos voltar Ok galera Consegui recuperar alguns itens aqui Ai caraca Tá cheio de leões Cara Minha mochila tá aí no chão Preciso pegar ela também Vamos lá Catando o resto dos itens Que ficou aqui no chão Ai não Não Corre Corre Caraca Mais uma eu morro Mais uma eu morro Ai galera Vou fazer uma torrezinha aqui Pra eu poder sobreviver Vamos lá Ai meu Deus Se eu parar Ai caraca Não Eu já tava bem alto Galera Consegui recuperar os meus itens aqui Alguns deles Fiz uma torrezinha E ó Tô com um pouco da armadura E vou descer agora Que a minha vida tá Terminou De regenerar Vamos descer Ai Preciso matar esses bichos Vamos lá Vamos lá De costas aqui batendo Pula 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 pra dar crítico 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 Ai caraca Eu troquei Espada 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 Poliei o scroll Sem querer galera Ai matei 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 Já era Beleza Tô de boa Deixa eu comer aqui Cara É muito difícil Eu acho que esse aqui Foi o modpack Mais difícil Que eu joguei galera Sem Sem mentira Esse aqui é o modpack Mais difícil Porque esses bichos Eles dão muito dano E essa versão aqui Do Minecraft 1.6.4 Eu acho que ela É um pouco Vulcada As vezes você mira No bicho Ele Caraca Não consigo nem falar Galera As vezes você mira No bicho E não consegue acertar ele Parece que o range É meio bugado E as vezes o bicho Tá mó longe E ele te acerta É muito doido Aí matei Matei Deixa eu pegar aqui O resto dos meus itens Beleza Ah Seu danado Vou bater daqui Tá covardia Vocês não gostam Ai não Caraca Hiena esqueleto Ai eu tô quase morrendo Tem a cabeça Dessa hiena esqueleto Só tô com Meio coração Matei Come 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 Recuperei Recuperei Acho que eu recuperei Bom Vamos pegar aqui Ai caraca Meu Deus Galera Opa Aqui o capacete Galera Recuperei o nosso Capacete especial Aqui Que não foi fácil De fazer Eu tive que minerar Pra caramba Ok Parece que eu peguei tudo Agora a gente só tem que tirar A nossa mochila aqui Que eu não lembro Como tirar Era com shift Segurado Era Pronto Vestimos a mochila Vamos lá Finalmente Cara Falar com a Zira Deixa eu comer aqui Antes de mais nada Tá até acabando Minha comida Galera Vou ter que botar Pra assar Essa carne de leão Que eu peguei Bom O lugar da Zira Tá aqui Cara Que difícil Vamos descer Galera Aqui tá a Zira A gente vai entregar As penas Pra ela Porém Isso a gente vai tá fazendo No próximo vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo aqui Não se esqueçam De deixar o seu like E também compartilhar Com os amigos Pra esse vídeo Poder tá atingindo Mais pessoas Galera Poder tá chegando Em mais pessoas Eu vou ficando por aqui Galera Um abraço E fui